Olá meus guerreiros, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo E hoje nós iremos comentar sobre alguns chefes que são bem dificinhos nos jogos Eles te dão uma certa dor de cabeça Porém, se você souber o caminho das pedras, se você souber as mutretinhas Dá pra vencê-los de uma forma muito fácil Fácil até demais Ao invés de você derrotar esses chefinhos da forma, entre aspas, comum Você fazendo esses métodos, as coisas ficam passeinho no parque Então hoje nós vamos comentar sobre isso Né? Se você souber o truquezinho, esses chefes difíceis acabam virando chefes fáceis Beleza? Então hoje a gente começa o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Se você quiser concorrer ao PS5 ou ao Xbox Series X Acesse o primeiríssimo link na descrição Puxa o seu boquinho até aqui do nosso lado E vambora pro vídeo Vamos começar com um chefe peculiar de Final Fantasy V Que é o Mimic Gogo Esse chefe você encontra lá na Vault's Tower E ele guarda um dos cristais do jogo Esse chefe, né? Entretanto Ele existe uma forma apropriada de você lutar com ele Mas se você não entender a dica pra enfrentá-lo Que é basicamente imitá-lo Numa espécie de mímica, então você tem que imitar ele Se você não souber e você tentar atacar Muito provavelmente quem jogou isso aqui tentou a primeira vez lutar normalmente Como se fosse um chefe Você vai passar mal Porque qualquer ataque que você der ele vai contra-atacar com 9999 de dano O suficiente pra você falecer tranquilinho, né? Existem estratégias que dá pra você derrotar ele Mas é bem complicado E qual que é a forma então de derrotar ele fácil, moleza, tranquilo no esquilo Simples Imitando ele Então ele não vai fazer nada Ele vai ficar parado E você simplesmente tem que fazer a mesma coisa Você não tem que atacar, defender, fazer nada Ficar parado Paradinho Esperando Uma hora vai acabar a luta É essa maravilha aí mesmo É basicamente isso Olha que tranquilaço, né? E deve ter gente que passou mal nisso aqui Sem saber que tinha que ficar parado, né? Aí Desistiu do jogo Foi fazer um café Quando voltou Ué, derrotei Porque você tava parado No Personas 3 Nós temos um chefe duplo Que é o Arcana Fortune E o Arcana Strength Esses dois chefes aí Em conjunto Eles completam o outro Que deixa uma luta um pouco Chata Primeiro que o Strength Que é o maiorzão Ele dá um escudo ali Pro outro chefe E esse outro chefe Que só pode ser derrotado Depois de você derrotar O que deu o escudo Ele fica usando roleta Então Ele tem basicamente uma roleta Você pode tentar Acertar ali Quando a roleta quer parar Só que essa roleta Vai dar efeitos diversos Vai curar Ou vai causar dano Causar efeitos adversos Em você Ou no adversário Então realmente É uma parada Mais ou menos ali Com sorte Se você souber apertar O botão no momento certo Pode ser até Ali, né? Sorte Pro seu lado Porém, né? Essa luta Ela pode ser um pouquinho Demorada Ela pode ser um pouquinho Chata Você pode pegar ali Estatos que são chatos Pra caramba Você pode acabar Curando o chefe Porém, existe uma maneira Mais de boa De você conseguir Derrotar eles E dá até pra ganhar Com um golpe só Sem você nem tomar dano Dependendo Pois é Isso porque No meio das roletinhas ali Existe o status Que ele dá Que é o status de medo É o status de fear No personagem No seu personagem Ou se você acertar Na roleta ali Você vai dar fear No adversário Nos chefes Se você conseguir Mais ou menos Manipular a roleta Pra parar onde você quer Você consegue Dar fear nos chefes E aí Basta você ter A habilidade Gastly Wayed Essa habilidade Ela simplesmente Dá hit kill Derrota O inimigo Com um golpe só Se ele estiver Com status de medo Com status de fear Então olha que maravilhoso Se você souber Desse paranauê Você para certinho Dá fear no inimigo Usa essa habilidade E você derrotou os dois Com hit kill Simples assim Pois é Imagina os caras Que tentaram passar E não sabiam disso Depois que descobriu Deve ter ficado bem triste Em Dark Souls 2 Você encontra um chefe No estado infelizmente Deplorável Que é o Rei Vendrick Ele basicamente Tem uma grande importância Em todos os acontecimentos De Dark Souls 2 Mas ao você encontrar Ele está nessa forma Undead Nessa forma deplorável Simplesmente andando Em círculos Ali na sua cripta É bem triste isso aqui E quando você vai lutar com ele Você pode começar a lutar com ele Ele vai te atacar Mas tipo assim A luta contra ele Nem é mega difícil Isso porque Ele é lento Ele está no estado Bem ali né Zoado Então ele acaba ali né Lutando com você Ele ataca lento e tal Mas pode acontecer De você tomar golpes aqui E nossa Ele é forte Ele machuca E não apenas isso Quando você vai enfrentar ele Você fica falando Mano Como que eu derroto isso aqui Porque você dá um hit nele O HP dele nem desce direito É uma defesa absurda Você fala Não velho Não dá pra derrotar esse bicho aqui Como que derrota esse cabra aqui Sabe Muitos não souberam Até ler na internet Procurar alguma ajuda Perguntar pra alguém Que é possível derrotá-lo De uma forma mais fácil Tem louco que derrota ele Com a defesa altíssima Mas é possível derrotar ele Com a forma mais fácil Pra isso você precisa Das almas dos gigantes Que você consegue Aí né Conforme você vai fazendo Alguns procedimentos Em Dark Souls 2 Você tendo essas almas Você pode ter até 5 Ela vai diminuindo A defesa dele Então tipo Quando você não tem nenhuma Ele tá com 32 vezes Mais defesa Então tipo Ele tá 32 vezes Com mais HP Basicamente E isso aí começa a decair Então tipo Se você já tem uma alma lá Vai cair pra 16 Se você tem 2 Vai cair pra 8 Se você tem 3 Vai cair pra 4 Se você tiver 4 almas Vai cair pra 2 vezes O HP dele Você pode ter a 5ª Que você precisa derrotar Um dragãozão Que pode ser bem difícil Muitos casos A gente derrota ele Inclusive eu fui assim A primeira vez Derrotando ele Com o dobro de defesa Aí já fica bem mais lutável Porque ele não é muito rápido Ele te dá tempo Pra você curar e tal Você só não pode vacilar muito Porque as vezes Um golpezinho Pode ser hit e kill dele Mas sim Se você não sabia Dos Paranauê Nossa Você deve ter sofrido Provavelmente você nunca derrotou Você viu aquele HP De ele caindo Num pipizinho E você falou Meu Deus do céu Pior que existem loucos Que sim Derrotam ele assim E né Um dos caras Que derrotou ele Sem simplesmente Usar nenhuma alma Pra derrotar o HP dele Levou 40 minutos de luta 40 minutos de boss fight Vendo o HP dele descer Migalha Você nem nota direito Pois é Tem guerreiros Tem guerreiros Aí pra tudo Resident Evil 8 Village No último boss Né A Miranda E se você não quiser Muitos spoilers Pula aí Pro final do vídeo Tá Mas né Nós lutamos Com a chefe Miranda Ali Dentro lá do Mangalmisseto E ela Meio que tem tipo Fases diferentes Você tá lutando Então ela começa a falar E muda tipo A posição Ela vai pro alto E começa a atacar Diferente É uma transição Uma espécie de transição De fase Desse chefe aí Porém É possível você fazer o seguinte Eu não sei se eles corrigiram Isso ainda hoje Mas o que que dava pra fazer Muita gente usava isso pra zerar No modo mais difícil De todos Aí de uma forma mais tranquila Quando ela começa a falar Pra trocar de fase Se você atirar Nela Com uma bomba de flash Ela vai travar Vai bugar A inteligência artificial vai bugar Ela vai ficar travada E parada ali Não vai te atacar Não vai fazer mais nada Aí você pode ficar lá E piu 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 nela Mas aí Quando ela for trocar de fase De novo Ela vai voltar ao normal Então tipo Você fica lá Trava ela Faz piu 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 Nada ao estirito E aí quando ela começar a falar Você vai pum Flashbang de novo E aí ela vai ficar travada De novo É possível derrotar Ela assim Ela não vai se mexer Não vai fazer nada Tranquilo No esquilo O Ethan nunca viu dias mais fáceis Aqui Deste modo de batalha Eu acho Então sim A luta aqui É mais usada Se você for jogar Nos modos mais dificil Com pouca arma Se você tiver munição infinita Eu acho que essa luta aí Nem vai te fazer nada demais Você não vai ficar Tão tenso Ela não chega a ser Um boss muito fácil Mas ela também não é Um negócio mega complicado Ela só tem muita vida Isso que eu acho Que deixa chata a luta Então Ela fica extremamente easy Se você desligar A inteligência artificial dela Na força Tranquilão E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela visualização Grande beijo Grande abraço Eu fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui